Assuntos que declaram o Deputado do Banco da Fretilha, Joaquim dos Santos, base a MENI e o Parlamento Nacional semana. Deputado do Banco da Governo, o Programa Sesta Básica do Governo Hálo, que se desenvolve a uma situação de realidade e afeta o impasse político da Covid-19. Nós temos o racismo e o subjetivo de isso. Há uma relação com o movimento de irmãs. Há uma relação com a política, o governo e a política são medidas para o governo. Há uma relação com o governo, porque há um problema com a economia. Nós temos o Covid-19, o Covid-19 é muito famoso. Há um valor que nós gastamos quase 12 bilhões de dólares, menos 14 bilhões. Nós julgamos a realidade, o que é o equilíbrio. Além do Sefe Bancada CNRT, Deputado Duarte Nunes Ateteng, ação caritativa do Presidente do Partido CNRT Hálo, lá que usa o Estado também tem a implicação para o Estado. Não é política sexta básica que a rua implementa e a início foi ao novembro. Mas a ação caritativa do líder carismático que irá relacionar no Guzmão Hálo, desde o Timor-Leste, resiste a causa do Covid-19. Agora, Fátima Pereira e Lugayu, Zé Mén.